Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu quero aproveitar, deixa eu mostrar pro Renato Lombardi. Renato, você é um homem muito corajoso. Imagine você, porque eu sei disso, você só não anda de helicóptero que ele tem medo, né? Mas imagina você, se você tá num parque e de repente se depara com esta imagem aí, roda. A imagem de um jacaré, não sei se é um jacaré ou um crocodilo, esse animal, Renato... Esse é um bicho pré-histórico, né? Não, rapaz, esse é um jacaré americano. É um alligator, é o chamado alligator, né? O Renato, 4 metros de comprimento, atravessando tranquilamente a rua ali, olha ali. Os frequentadores dizem que esse jacaré já é um antigo conhecido, tem até nome. Sabe qual é o nome dele, Renato? Não, qual? Godzilla. Ah, bom, ele parece o Godzilla mesmo, é verdade, do filme. Você teria coragem de ir lá nesse parque dos Estados Unidos com a família? Tô fora, tô fora. Também não, não. E o pessoal tirando foto ali, tranquilamente. Eu acho um absurdo. Vai que ele dá uma olhadinha pro lado direito dele. Vai que ele dá uma taca ao cumprimento do rabo do jacaré. Rapaz, e a criançada de bicicleta, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho... Olha, olha isso, o pessoal tá ali do ladinho dele. Tá lá, meu Deus. Não, nem brinca, Renato. Só uma brincadeira contigo pra gente relaxar um pouquinho. Absurdo. Tamo junto, irmão. Samo junto, irmão.